Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo eu vou analisar Constacta, é uma cantora que eu já conheço, já tem vídeo dela aqui no canal, por isso eu faço o convite para que você visite o nosso canal, para ver o outro conteúdo, outras análises de Constacta, nesse vídeo eu vou estar analisando uma canção que eu nunca ouvi antes dela, apesar de conhecer essa cantora, portanto eu vou fazer comentários em relação ao comportamento vocal, como a música está trabalhando, como a voz dela está trabalhando, sempre que eu jogar necessário, eu vou fazer minhas observações técnicas, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, clicar no gostei e compartilhar esse vídeo, e vamos para o mais importante, vamos analisar Constacta! Gente, isso é fantástico, logo no início dessa canção, isso não é um efeito eletrônico, é uma voz, tem muitos nomes, muito popularmente conhecido como canto de garganta, no qual você consegue emitir mais de um som, incrível, isso é muito surpreendente, eu achei fantástico, já começar a música com o uso dessa voz, que é muito diferente, é fantástico, e ajuda também a popularizar uma forma de se utilizar a voz, muitos cantores pelo mundo cantam exatamente desse jeito, isso é incrível, muito surpreendente! E tem uma coisa que eu admiro em Constacta, é o fato de ela ser muito irônica, eu percebo uma ironia muito grande, na forma como ela se posiciona para estar cantando as canções, na primeira reação e análise que eu fiz dela, eu já percebi isso, e novamente eu percebo isso dela, parece que isso faz parte da personalidade artística dela, e eu adoro isso! Uau! 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 Veja como ela é bem certeira para estar realizando essa escala de notas, tudo bem que aqui se trata de uma música de estúdio, mas isso é algo que a gente consegue perceber que ela tem muita facilidade de estar realizando isso. Uau! 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 Veja como a música começa de uma maneira muito minimalista e depois já é inserido esse som, essa bateria eletrônica, sempre uma sonoridade eletrônica muito forte, mas que dá dinâmica na música e também serve para surpreender o ouvinte que está ouvindo a música, porque é um elemento, sempre que uma, e muitas vezes isso não é uma regra, quando a música começa minimalista, tem algo que preencha o som e isso sempre surpreende e faz com que a música se torne maior. Uau! Nossa, o instrumento dessa música é fantástico Muito surpreendente Em algumas nuances existem outros comportamentos No que se refere aos elementos da música Alguns elementos são minimamente inseridos Mas que traz o diferencial muito grande E é algo que surpreende muito o ouvinte Porque eu, por exemplo, não esperava que fosse ouvir essa sonoridade Exatamente agora Dinâmica e muito original também Justamente por ele trazer elementos diferentes A Constacta parece ser aquele tipo de cantora Que traz músicas que fazem com que a gente reflita Apesar de eu não compreender muito bem o que ela está cantando Porque ela não canta no meu idioma Mas eu consigo perceber através do vídeo Que sempre há um elemento crítico na canção dela E aqui é possível perceber também a forma como ela canta Ela projeta muito bem os vibratos Ela faz um uso muito consistente dos vibratos Não é um uso excessivo Não é um uso exagerado Mas é muito bem colocado Sempre com uma atmosfera crítica Uma atmosfera irônica Isso é muito interessante Parece fazer parte do comportamento dela como artista Da personalidade dela como artista É uma projeção de uma região de voz de mágica Ela faz um pouco de uso de voz mista Com a região do peito Ela tem uma voz muito escura Muito pesada Então simplifica É uma nota escura Porque a impressão que eu tenho É que me parece ser uma cantora Numa região baixa da voz feminina Olha, uma outra voz Em uma oitava diferente Fazendo um complemento E dando suporte Para ela que está cantando Nessa região de voz do modal E novamente o instrumental Muito, muito original Muito diferente E muito criativo também Criatividade é algo que faz parte Da personalidade de Constacta É muito interessante Que essa voz escura Que Constacta tem Ela consegue dar um certo dinamismo Porque ela poderia Estar explorando muito Sua região baixa Mas não Ela consegue colocar Uma sutileza Uma voz flutuante Onde o destaque realmente É essa forma de ela cantar Com essa voz mais calma Mais tranquila Colocando pontualmente Alguns vibratos Não é uma cantora Que extravasa muito Sua voz Em regiões muito altas Pelo menos com base Nas duas músicas Que eu ouvi E nessa que estou analisando Faz parte do comportamento vocal Essa voz modal Explorando uma região média Para baixo da voz Em alguns momentos Em algumas nuances Ela explora a região alta Mas não é sempre Que ela explora essa região Essa forma de ela cantar Isso é muito interessante Porque é uma nuance É algo que vem um pouco Da música jazz Dos primórdios Do jazz Essa música Ela era cantada De uma maneira mais dura Porém Houve uma Modernização Na forma de estar Cantando esse estilo E ela consegue Colocar umas nuances Que lembram muito O estilo de cantar jazz Essa música Ela também tem uma atmosfera Mística muito diferente Muito interessante E é incrível como ela Se conecta com o instrumental É um trabalho É um trabalho conjunto Maravilhoso É incrível É muito surpreendente Essa música Muito original Muito diferente Éramos cido 3 2 0 2 2 2 2 6 3 muito bom isso foi uma interpretação incrível de constrata e música diferente uma música muito original uma música muito criativa com alguns elementos mínimos que fazem uma diferença muito grande nessa canção a forma como ela interpreta é incrível ela explora muito sua sua região média para baixo da voz e novamente ela é uma cantora muita qualidade né e incrível como a música é criativa é original é diferente né ela canta de uma maneira com influência jazz ao mesmo tempo que a música tem uma sonoridade eletrônica incrível fantástica é uma cantora surpreendente mas essa análise e reação desse vídeo né se você quiser mais análises e reações técnicas essa incrível cantora constata da vida deixe mais sugestões de comentários se inscreva no nosso canal ativa notificação clique no gostei compartilhe esse vídeo eu fico por aqui eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise então tchau